Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eita carreira boa Agora tá confusão feita Agora confusão tá feita Agora confusão tá feita Agora confusão tá feita Quem ganhou? Tinha duas chegadas Uma com 30 metros de diferença Agora confusão tá feita Ô carreira confusa Música 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 Música